Pronto, agora o negócio, a denúncia aqui que é a seguinte, ó. Já repara, todo mundo que entra no ônibus pra vender seu produto fala Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando. Gente, isso é um absurdo tão grande. Imagina se eu chegar no ônibus e entrar no ônibus e falar assim Eu poderia estar queimando o seu corpo inteiro. Eu poderia ser seu pai. Eu poderia rasgar a sua blusa, mordiscar o seu mamilo e apaixoná-la. Mas assim, o cara fica dando possibilidades absurdas pra, quer dizer, pra forçar você a consumir aquela bala dele com aqueles sabores horrorosos e coisa, etc e tal.